Nós vamos seguir a velocidade da música também, mas tudo com muita calma, tá? Tudo com muita leveza. Segurou aqui, ó, barriguinha presa. Esse primeiro é o aquecimento do abdômen, tá? Tem duas formas. O primeiro pode deixar a perna aqui ou aqui. Outro detalhe, tornozinhos apertadinhos um no outro. Joelhos ativos, ponta de pé estendida, tá? Então tem que apertar pra vocês sentirem uma pressão aqui no centro da coxa, na parte do meio. Senão não cria o trabalho do pilates. Então, subiu, apertou um no outro, esticou o braço e vai. Respira, assopra. Vai. Ó, braço inteiro, não é só a mãozinha, é o braço inteiro. Isso, olha pra barriga. Dá mais um pouquinho. Aperta o tornozinho no outro. E a última respirada. Parou e trouxe a perna. Assopra. Respira. Assopra. Respira. Respira. Assopra. Respira. Vai lá. Olhando pra barriga. De novo. Esse normalmente subiria o braço aqui em cima, mas eu não vou subir, tá? Só mais três. Dois. E três. Só finaliza, segurou. Esticou a perna esquerda e foi. Um. Trocou. Atenção bem nas mãos. Mão direita no joelho esquerdo. E mão direita no tornozelo direito. Vai lá, ó. Respira. É normal doer lá na nuca. É normal doer o pescoço. Puxa. Respira. Mais um pouco. Mantenha os cotovelos lá em cima, ó. Respira. Respira. Só mais um pouquinho. Muito bem. Juntou os joelhos. Deitou a cabeça. Esticou. Respira fundo. Joga o braço lá atrás. Aí, sentira a pressão na barriga. Presta atenção nos outros três. Olha só que bonitinho. Os três. Vai sentar na ponta do colchão. Foi. Voltou. Não faz ainda não, tá? Assopra. Respira. Assopra. Respira. Se puder não encostar o pé no chão, melhor, tá? Se não conseguir fazer a bola inteira, ó. Desce. Deixa voltar. E ajuda a subir. Esse daqui é o primeiro. O próximo. Depois dele, tá? E o próximo. Tá? Respira. Ação. Vamos lá. Sentou. Esse vai doer. Esse é o pilates clássico. Mas tem uma variação minha aqui, tá? Respira. Foi. Um. Subiu. Dois. Subiu. O controle tá todo na barriga. Prende a barriga. Subiu. E foi. Respira. Foi. Respira. As carinhas são ótimas. As carinhas são ótimas. Assobra. Respira. Isso. Daqui vai relaxar a coluna. Vai. Só mais duas. Vai. Foi. Se não conseguir, não tem problema. Aí, Vera. Foi. Parou. Deitou. Esticou a perna direita. Esticou a perna esquerda. Subiu a cabeça. E respira. Respira. Sopra. Respira. Assopra. Isso. Vai. Devagar. Respira. Sopra o ritmo. Subiu. Desceu. Subiu. Puxa mesmo. Joelhos esticados. Trabalha com a respiração. Sopra. Puxa. Sopra. Só mais quatro. Um. Dois. Devagar. Três. E quatro. Parou lá em cima. Mão no chão. Respira. Cabeça em cima. Respirou. Assoprou. Desceu. Assoprou. Respirou. Foi. Tira o padril. Foi. De novo. Não encosta a cabeça no chão. Trava a mãozinha no chão. Só mais três. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Vai. E a última. Assopra. Sento. Ai, que beleza. Afastou. Afastou. Vamos fazer agora. Estiramento da coluna para frente. Fias. Olha como é. Olha só. Olha só para o meu braço primeiro aí. Vocês todos. Vai respirar. Assoprar. Respirar. Assoprar. Esse é o básico. Tá? O correto. Pesão básico não. O educativo. O correto aqui. Respirou. Assoprou. Respirou. Assoprou. Tá? Mantenha aberto. Vamos lá. Sobe a ponta do pé. Estica esse joelhinho. Espérito. Braço embaixo ainda, Cleo. E respirou. Assoprou. Respirou. Assoprou. De novo. Assoprou. Respirou. Assoprou. Vai lá. Respirou. Assoprou. Esse exercício, ele vai fortalecer a musculatura das costas. Ó, para o maridão da piscirile. Vai lá. É justamente para fortalecer e melhorar essas dores que ficam. Lá na base da coluna. Tá? E de novo. Voltou. E mais uma. A saúde. Aí, parou. Descansa. Vai, peraí. Um próximo. Vai virar. Vai respirar. Assoprar. Respirar. Assoprar. Respirar. Assoprar. É o seguinte. O braço que vai atrás, que abriu e puxou. Você tem que imaginar que tem alguém puxando o braço para trás. Então, ó. Assoprou. Respirou. Assoprou. Para poder trabalhar toda a região da coluna. Endurece. Endurece. Abriu. Vira para o direito primeiro. Respira. Assopra. Vira. Respira. Mãozinha durinha, ó. Guarda o dedinho dentro da mão, ó. Vai. Isso. Olha lá na mão. Esqueci de falar isso. Na mão de trás. Olhou. 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 E olhou. Muito bem. Relaxou lá atrás. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Presta atenção nesse, ó. Olha só na mão primeiro. Vai respirar. Assoprar. Respirar. Assoprar. Olha lá. Respirar. Assoprar. Olha aqui, ó. Imagina que alguém está puxando a mão de vocês para cima. E tem que passar para fora, tá? Assoprou. Respirou. Assoprou. Então vai subir. Assoprar. Respirar. Assoprar. As mãos nunca ficam no chão. Tá? Subiu. Começa com a direita caindo para o lado esquerdo. Respirou. Olha o joelhinho. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Braços esticados e respira. Põe força nisso. Respira. Vai. Para o último. Olha para frente. Sete. E aí. Parou. Descanso o braço. Respira. Assopra. Sentiu que o coração acelerou um pouco? É normal, tá? Vira de bruxo que eu vou mexer um pouquinho aqui nessa parte. Vou mostrar os três que vão fazer, tá? Deixa eu fazer assim, ó. De casa entender que gente... É o estilo do super-homem, tá? É. Ó. Calcanhar um grudado no outro. Pezinho assim, desse jeito primeiro, tá? Dobrado mesmo. Bumbum apertado. Ou seja, vai apertar o quadril no chão. Nós vamos fazer três movimentos diferentes. O primeiro vai ser aqui. Vai respirar, assoprar. Respirar, assoprar. Respirar, assoprar. Vocês vão perceber uma diferença. O pé assim, vocês não vão sentir aqui que é onde eu quero. Tá? Eu quero o pé desse jeito. Relaxa. Eu quero o pé assim mesmo, tá? E grudado. Olha isso. Levante um pouquinho, tá comigo? Esse jeito mesmo. Ó, esse jeitinho mesmo. Pezinho dobrado, tá? Muito bem. Aperta o joelho no outro. E tem que sentir essa parte aqui da coxa. Uma grudadinha na outra. Forçando mesmo. Braço na frente. Foi lá. Respira. Assopra. Ai. Vai. Aperta o tornozelo no outro. Ele vai querer soltar. Vai. E a última. Relaxou. Fica embaixo. Eu pensei que eu ia fazer seguido. Nem eu vou conseguir. Subiu. De novo. Abre o braço. A gente vai respirar. Assoprar. Vamos lá. Foi. Respira. Respira. Aperta o joelho. Aperta o tornozelo. Ai, que maria. Aí. Tá errado, tá? Não pode se soltar que nem eu, não. Relaxa. Agora vai afastar e afastar. Tá? Sobe só o braço direito. Bom dia. Só o bracinho direito. Nós vamos subir. Braço direito. Perna esquerda. Tá? Vai manter lá. Esse braço aqui, ó. Palma da mão virada pra cima. Lembrando o seguinte. A perna que vai ficar no chão vai querer fazer força. Não pode. Ela tem que estar bem relaxadinha. É só o bumbum que tem que estar apertado, tá? A perna que vai ficar no chão vai ser a esquerda. E vai subir à direita. Braço. Gente, é o contrário. Braço direito, perna esquerda. Deixa lá. Respirou. Assoprou. Sobe o braço primeiro. Perna depois. Fica lá. Respira. Assopra. Olhando pra cima. Respira. Imagina que tem alguém puxando a sua perna lá de cima e puxando o braço pra frente. Vai. E a última. Aí, relaxou. Manda atrás e relaxa um pouco. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Joga o braço esquerdo. Preparou. Tira o tronco. Ó, o ombro não pode ficar caído. Abre o ombro, tá? Subiu. Subiu. Foi. Respira. Respira. Ai, que eu tô tremendo. Vai. Vai. De novo. Sobe, sobe. Ai, relaxou. Tem que sentir amassar essa parte aqui, tá, gente? É, porque essa parte aqui, ó, é a que fica mais fraca no nosso corpo e de quando ela tá fraca dá o desvio da coluna. Segurou um pouquinho aqui, ó. Subiu. Ai, já fugi do livro. Já tô fazendo meu pilates. Muito bem. Ô, meu pai. Não sei como eu consegui estudar na minha vida, não. Ó. Vai subir. Perna direita. Braço esquerdo. Olha primeiro. Não faz. Olha as correções. Aqui tá tudo errado, tá? Subiu. Encaixou. Subiu. Não faz, não. Vai. Respirar. Assoprar. Tem que passar. Tem que encostar, se der. Cuidado com isso, tá? Respirou. Assoprou. Dez de um lado, dez do outro. Ai, ui, ui. Vai. Foi lá. Respira. Procou de lado e foi. Respirou. Assoprou. Muito bom. Relaxou. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. E assopra. Muito bem. Deitou de barriguinha pra cima. Vou fazer de costas pra vocês entenderem bem esse, tá? Aqui. Presta atenção, não faz ainda não. Nossa, deu pra cansar. As mãos. Essa parte e essa parte. Travada. Os ombros também. Vai respirar. Foi. Voltou. Quando a gente quiser subir, ó. Isso aqui vai acontecer. Não pode. Tudo tem que estar travado. A perna não precisa vir aqui em cima, não. Pode fazer isso. Desde que aqui fique parado, tá? Deitou. Dez de um lado, dez do outro. Travou a mãozinha. Puxou. Subiu. E respira. Assopra. Foi. Um. Respirou. Respirou. Isso. Seis. Sete. Força a mão no chão. Oito. Tem que sentir que tá forçando. Nove. Estica bem o joelho de baixo. Parou. Recolheu. Estendeu. Puxou a esquerda. Subiu. Foi lá. E um. Dois. Três. Quatro. Prende a tua barriga. Isso está lá mesmo, quadril. Sete. Oito. Nove. Parou. Recolheu. Enquanto vocês descansam, olha o próximo. Por dentro. Subiu, tá? Soprou. Vai respirar. Assoprar. Certo? Vamos lá. Perna direita. Respirou. Mesmo esquema. Trava tudo. Puxou. Subiu. Foi. E um. Subiu. Contrário, Cris. Joga lá pra dentro. Subiu. Joga lá pra dentro. Subiu. Aí, foi. Três. Quatro. Assopra. Respira. Assopra. Trava o ombro. Respira. Assopra. Respira. Sopra. Só mais três. Um. Dois. Dois. Três. Recolheu. Estendeu. Puxou à esquerda. Foi lá. Uh. Foi. Jogou pra dentro. Subiu. Foi. Subiu. Tende a barriga. Força. Isso. Força. Trava o ombro. Sete. Oito. Nove. Eu acho que eu roubei uma aqui, tá? Dez. Recolheu. Relaxa um pouquinho a perna. Esse exercício pega toda essa região daqui, tá, gente? Desde aqui até lá embaixo. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Respira. Assopra. E mais uma. Muito bem. Vamos deitar de ladinho. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. De ladinho. Perno direito em cima primeiro. Aqui. Mão deitado. Braço deitado, tá, ó. Deitado. Essa mão aqui vai descer aqui na linha do umbigo. Tá, ó. E apoiar lá na frente. Posição exata, ó. Flexionado. Vai deitar e pôr a mão lá na frente. Na altura do ombro, não é na altura do umbigo não, tá? Presta atenção só nos movimentos das cernas. Vai ser isso aqui primeiro, ó. A de baixo flexionada, a de cima estendida. Mão lá na frente. Oito pra cá. Oito pra cá. Oito rodando. E oito rodando. Tá? Tudo bem preso? Você não vai balançar. Então vamos lá. Começando a prender tudo. Apertou o bumbum. Apertou a barriga. Flexionou o pé lá embaixo. Esticou o pé de cima. Respirou. Chutou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Chuta na frente. Oito. Agora só na frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Nossa, vai ser duro. Sete. Oito. Já dá a sequência do giro. Um. Dois. Três. Quatro. Ai, como tá doendo. Seis. Sete. Ai, gente. Vai ao contrário agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Parou. Puxa. Gente, essa aula foi criada há uns 130 anos atrás. Pelo Joseph Pilates. Foi um homem que tinha problema de raquitismo. E trabalhou na época da guerra. E criou esse tipo de exercício para as pessoas que estavam muito mutiladas e machucadas. Agora, imagina só. Eles faziam todo dia. Imagina como eles não eram fortes. Troca de lado. Ai. Eu quero que troque de lado assim, hein. Fica todo mundo diferente. Nada de virar que nem equipe. Então, eu quero que troque assim. Isso. Deitou. Ai, como a perna tá pesada. Gente, que horas são? Nove. Ai, que bom. Segura aqui. Dá pra fazer só mais um pouquinhozinho. Aperta o bumbum. Braço. Tudo esticadinho lá na frente. Vocês percebem que depois dos últimos a gente vai querendo amolecer, né? Então tem que prender tudo. Muito bem. Respirou. Apertou o bumbum. Flexiu o pé de baixo. Foi. Chuta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sete. Jogou pra frente. Foi. Um. Dois. Sete. Rodou. Vai. Um. Assopra. Respira. Sete. Oito. Rodou pra trás. Um. Dois. Seis. Sete. E oito. Puxou. Ah, essa doeu menos. Sempre tem uma que dói menos. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. Vamos para o último pra gente alongar. Se bem que o Pilates é quase um alongamento, tá gente? Olha como é. Vai entrelaçar os dedos atrás. Nós vamos respirar. Descer. Bater o pezinho. Respirar. Descer. Bater o pezinho duas vezes, tá? Segura lá atrás. Segura lá atrás. Vamos lá. Respira. Um. Assoprou. Bate. Um. Dois. Um. Dois. Desce. Um. Dois. Sobe. Um. De leve. Pé no chão. Quando sobe, pé no chão. Foi. Foi. Pé no chão. Um. Vai. Isso. Sobe. Sobe. Volta. Volta. E sobe. Sobe. E volta. Volta. Que bonitinha. Relaxa. Dois. Sobe. Dois. 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 Amém. 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 Amém.